Ela sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No fundo da lua, tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo o que faz bem ao coração Todo o tempo, os versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz muito bem Muito bem ao meu coração Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua, tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ela é tudo o que faz bem ao meu coração Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Obrigado 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 Obrigado